Olá, estou aqui de volta para continuar contando a minha saga de buscador espiritual e por que eu me intitulo assim. Como tive uma formação cristã, católica, por origem da família portuguesa e italiana, lá fui eu frequentar o catolicismo. Mas eu sempre questionava e me amedrontava na realidade a eternidade, porque as igrejas falam que você morreu, se foi bonzinho vai para o céu, se for rio vai para o inferno. Parece que até a visão do inferno hoje já está meio diferente nessas igrejas, mas tinha essa questão aí, né? E eu sempre me perguntava, né? Eternidade. Eternidade sem explicar o que eu ia fazer do lado de lá realmente. Até comenta-se que a ideia de tempo é outra, é diferente, mas e a eternidade? Um milhão, um bilhão, um trilhão de anos? Como? E assim, ficava com aquele questionamento. Frequentava o católico normal, missa, primeira comunhão, prisma, casamento na igreja católica, curso. Mas, né? Ficava algo no mar. E sempre foi assim na minha vida, né? Eu tive um trabalho, uma época que me possibilitava um tempo ocioso, né? Enquanto esperava cliente, certos horários, eu me dedicava muito à leitura. E sempre por intermédio de alguém que me indica, né? Que me dá um toque, né? Como a gente procura fazer hoje, eu cheguei na doutrina kardecista, né? Comecei a ler romances espíritas inicialmente, alguns livros, livros de estudo, as obras básicas. E aí fui me convencendo de que realmente era um caminho mais lógico. Porque lá tem respostas, né? Sobre o porquê de um pobre e outro rico, o porquê de aquilo que aparentemente parece uma maldade, né? De Deus. Como é que ele põe um lá numa favela, na beira de um córrego, pobre, miserável, e outro nasce rico, milionário, né? Em grandes mansões. Não somos todos iguais, pelo de Deus. E ficava essa questão. E no espiritismo, através da reencarnação, das experiências que a gente tem que passar do crescimento espiritual, ele nos explica tudo isso, nos esclarece tudo isso. Dependendo do nosso comportamento em outras vidas e nesta. Dependendo daquilo que nos propomos para crescer espiritualmente. Porque a questão de resgate, karma, não é bem clara, não é que não é bem clara, não é bem o caso sempre. Às vezes você se propõe a vir com uma certa dificuldade justamente para crescer espiritualmente e ter depois para as outras vidas dentro de você o que representam aquelas dificuldades para aquele com quem você vai conviver ou vai viver ou vai estar próximo de você. Então, sendo assim, eu continuei estudando o kardecismo e realmente ele nos dá muitas respostas. Foi quando eu cheguei ao xamanismo que aí ele começa a nos fazer trabalhar internamente. A nos conhecer melhor, a ver o que realmente temos dentro de nós e uma busca para melhorar. Ele mostra uma visão muito mais dinâmica do dia a dia. Do todos somos um. Tem no kardecismo ação e reação, plantio e colheita. Mas de modo geral, os centros espíritas, é uma crítica minha, eles ficam naquele trabalho muito repetitivo, muito limitado. Ficam estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, os livros dos espíritos, o Céu e o Inferno, as obras básicas de André Luiz. Mas ficam nas obras, né? E pouco eu, por experiência, comecei a frequentar lá, eu tinha 35 anos. Então, isso foi em 90. Até agora, 2016, né? Fiz o curso e tudo. Em 2016, que eu conheci o xamanismo, eu comecei a, então, trabalhar a minha introspecção, buscar os meus traumas, as dores que eu tenho lá dentro, que não afloravam. E comecei, então, a sentir mais isso. Pelo xamanismo, a gente se sente mais. E sempre com a lição de que tudo é física quântica. Como já falei anteriormente, quem viu o meu vídeo aí, anterior, vai ver, então, que a gente chega no xamanismo. Depois, no Física Quântica do Hélio Couto, aquele curso extenso. E lá ele parte desde o Big Bang, quando nada mais foi do que uma explosão atômica, uma expansão. E esse universo está em expansão até hoje. Tudo surgiu desse Big Bang, que era um átomo, um elétron, que eclodiu e ficou em expansão. E está em expansão até hoje. Então, o universo, ele não cresce, ele está em expansão, como se fosse um balão de gás, né? Cada vez mais cheio, 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 cheio. E desse Big Bang, que foi tudo iniciado e colapsado por um todo, por um ser que manipula tudo isso, se criou, então, dentro de tudo, o vácuo quântico. O vácuo quântico é aquele espaço que tem entre prótons, elétrons, quarks, toda a composição do átomo. O átomo, 90% ou mais, é vácuo quântico. E por um experimento que ele faz logo nas primeiras lições, que é o experimento da dupla fenda, esse experimento é feito em laboratório, comprovado, e a gente pode fazer até em casa, a física quântica nos mostra que tudo é onda. E a obediência pelo objeto, pelo átomo, a nossa vontade. Então, o experimento da dupla fenda, mostra que se você for passar um elétron por um buraquinho, ele passa lá e vai se tornar um buraquinho, vai se tornar um átomo. Se você fizer dois buracos no papel, ou numa parede, em algum lugar, e for passar o elétron, nos dois buracos, automaticamente, ele passa como onda. Então, tudo isso em laboratório é provado. Que o próprio elétron, quando for passar, se tiver dupla fenda, dois buracos, ele passa como onda. À medida que ele passou como onda, se você for lá fechar um buraquinho e falar, poxa, mas eu queria átomo, ele obedece ao seu pensamento, isso é provado em laboratório, e ele chega num outro extremo, como átomo. Daí, se concluiu que tudo tem consciência e que ela obedece ao observador, à vontade do observador. É partindo daí, que com o estudo comprovado em laboratório, é que veremos que a nossa mente é que cria tudo o que a gente quer. Acreditando, realmente, que nós temos a capacidade de colapsar a função da onda, isto é, o que essa onda vai fazer depende do que nós pensamos, do que nós queremos, nós conseguimos tudo. Mas é um trabalho intenso e de muito tempo, por causa da nossa descrença. A gente não foi ensinado desde pequenininho de que a gente tem essa capacidade de, realmente, pensou, criou. A gente não acredita, a gente duvida, vai lá ver se o que nós pensamos já chegou, e tudo isso vai trazendo atraso nessa concretização. Então, esse curso de Física Quântica do Helicóptero vai nos mostrar, através de experimentos e de procedimentos que a gente terá que fazer, de como conseguir colapsar a função de outra. Esse é um comecinho do que eu estou falando, e breve eu volto com uma continuação e mais detalhes sobre isso. Vamos devagarzinho, né? Um trecho por um por dia. Eu sugiro que vocês até pesquisem no Helicóptero, as primeiras lições sobre o experimento da dupla fenda, que é baseado nele, e compreendendo esse experimento, é que nós vamos compreender o que a Física Quântica quer nos passar. Um abraço.